Após a sua apresentação, eu tenho certeza que o grau de interesse dos alunos vai aumentar e você vai aumentar o seu grupo. Ah, é? Eu tenho certeza disso. Obrigado. Deixa eu te fazer algumas perguntas que eu entendi muito bem. No caso lá do Sérgio 3, você observa o Sérgio 4. Isso. E quem que é reduzido lá? Quando você faz o ácido oleico ou o ácido hidroeno, né? Ah, tem base também na solução, tá? Tem um pouquinho de isóxido de amônia. Uma base aquosa. Porque o ácido oleico tem uma dupla ligação entre o carbono 6 ou 7 ou 7 ou 8. Se você recebe o 4 lá, aquela dupla, você oxida aquela dupla, você arrebenta aquela dupla lá, provavelmente. Agora, eu não sei em suplemento orgânico, como é que é, em solução aquosa, certamente tende a... Eu sei que tem alguns aditivos que promovem essa oxidação. Mas a precipitação de Sérgio 3 em água com base, geralmente leva sempre a Sérgio 4. O potencial é 1.6. O ponto 0.3, Sérgio 4 é altíssimo. Mas vai fácil. Não. Vai fácil. Deve ir, né? Agora, não forma uma emoção quando você coloca lá o... Não, não forma. Na idade, a gente não agita, né? Ah, que bom. Então, se formar também, cada bolinha da emoção é um reatorzinho. É um reatorzinho, né? E aí ele resgata e vai para a fase orgânica, né? E aí tem um processo, você coloca um micro-onda com um sorvete orgânico. Isso. E esse é no caso do grafeno. E você tem depois um condensador para pegar esse sorvete orgânico? Não, é feito sob pressão. Ah, fechado. Sistema fechado. Ah, não joga para as janelas do grupo. Não, não, não. Quando a gente faz... Não, porque nós vamos ter... O grupo de química verde aqui no departamento aumentando muito. Pode começar a ter problema com as pessoas. Não, quando a gente faz a reação, é sistema fechado. Não, não, tudo bem. Ficar refluxando. E tem um problema sério. A gente construiu todo um aparato no laboratório para trabalhar com as mercapitana. Porque mercapitana... O cheiro é muito gostoso. Nós estamos trabalhando um pouco ainda. A gente tem que fazer fim de semana a trabalhar às vezes. Quando o Dinei faz a reação, todo mundo fica sabendo. É mesmo fechado? É impressionante. A gente fez uma... Não, é impressionante. Uma gaiola ali. Ele está... A gente não foi desse cuidado. E aí tem uma parte lá que você usa o grafeno. Você compra o grafeno ou você produz? Não, a gente produz. E como você faz para não coalescer? Você tem para uma mão juntar uma outra? Ah, tá vendo? A gente faz uns dois anos a gente está trabalhando com grafeno. Aquele método de Hamel, de preparação, a gente largou dele. Por uma coisa muito simples. Não é ambientalmente correto. Apesar de ser em água, a quantidade de resíduos que você gera é absurdo. É. Então, a gente começou a esfoliar o grafeno no ultrassom. Se você simplesmente usar um solvente adequado, tipo NMP... Algum ultrassom. Você deixa no ultrassom, banhe o ultrassônico. Deixa dois dias, três dias. O grafite lá, então? O grafite. O grafite faz a esfoliação. Faz a esfoliação, separa o porcento de esfoliação. E ele já vai estar muito bem disperso no solvente orgânico. Ah, entendi. Aí você já usa de lá. Isso. Agora a gente conseguiu, fazendo um tratamento, aumentar em... O rendimento disso é mais ou menos 10%. A gente conseguiu aumentar já para 40%. Então, está aprendendo bastante. E faz esfoliamento também do sulfeto de molibdênio. E você não coloca nem um sulfactante junto? Pode colocar. Se você quiser, pode colocar. Ajuda. Só que o problema é que eu não quero ter esse sulfactante depois. Porque pode dar problema. Pode atrapalhar. Mas ajuda bastante. É muita coisa, coisa linda. Você sabe? Não. O sulfeto também é um material bastante interessante. O sulfeto você tem um pouquinho lá para a gente ceder? Tem. Não posso falar, só que ele tem a letra. É esfoliado. E se eu esfoler ele da mesma forma que o grafite. Vocês não usaram o material deles? Em área da análise? Não? Você me arranja um pouco? Pode, mas eu uso também. Fala, João. Comentário e matéria. Obrigado, João. Comentário é a respeito da falta de alunos. A gente tem o medo do grupo. E, ao meu dedo, o grande problema é o desprestígio que o Ciência Sem Pronteiras faz com o pesquisador brasileiro. E que as pessoas podem ir para qualquer lugar, com pesquisadores piores do que a gente tem aqui, fazer turismo. E, com isso, o pesquisador brasileiro, que poderia estar orientando essas pessoas, estão deixando de fazer. Então, isso faz com que haja uma evasão muito grande. Eu diria que o programa é excelente, deve existir, mas no seguinte sentido, só vai para resolver determinados problemas específicos que o Brasil não consegue fazer. O grupo precisa, não é isso? Aí sim, deve ir, mas não ir para qualquer lugar, porque tem gente que vai para Portugal, porque não tem nada. Mas eu acho que a gente não chegou a sentir o efeito, mas eu, João, a gente não chegou a sentir o efeito do... Porque a maioria do Ciência Sem Fronteiras foi de iniciação, né? É. E a gente não... Nem isso, não é isso. Se você não for alunos na graduação, eles vão ter, você não vai ter na bola. Eu acho que o problema nosso é um pouquinho diferente na fisicoquímica. Que o cara repete já termo, já repete isso, repete aquilo. Ele não vai gostando de fisicoquímica, sabe? Entendeu? Já no segundo semestre ele leva o pau de... Aí ele fala que vou fazer... É, ele fala que vou fazer analítica agora. O modo é analítico. É, analítica é mais rico, mais fácil. É, mais fácil. É mais rapidinho. Eu lembro, é só que eles têm os mesmos problemas, né? Tanto esse é um fator, o outro é que o programa é de pós-atração... Cresceu, com certeza. E com isso, o que a gente tinha 10, 20... É, a gente tem que ser um centro atrator. É. Isso é um... Isso, com certeza. A gente vai ter... Eu concordo. Mas acho que o principal é que teve muita pós-graduação aos arredores e eles já estão... É, mas eu diria que o centro não teve está prejudicando bastante. Pode ser. Porque é muito mais fácil, talvez, de ir para lá do que o H15. Além do fato de você poder se passear. Tá certo. Tá certo. E aquela que fica dissolvida pode ter uma característica diferente daquela que está precipitada. Na verdade, não é dissolvida. Na verdade, não é dissolvida. É, dissolvida. É, eles estão em uma suspensão. É, eles estão em uma suspensão. Quando a partícula é muito pequena, ela parece que está uma solução homogênea. Por quê? Porque a partícula não espalha a luz, ela é muito, muito pequena. E... E aí, você tem uma condição de coloide ideal. Mas ele continua sendo óculos e... Você continua tendo duas fases. Certo? E não muda de fase. Né? Normalmente, quando a partícula é muito pequena, a fase mais estável é a anatase. Você separa as duas rotinas da anatase ou não? Não, você sintetiza só a anatase. Só a anatase. Só a anatase. Você evita mistura, porque uma vez que misturou, você não separa mais. Você não vai separar mais. Então, quando você faz a suspensão sua, aquilo que precipitou são os aglomerados. E aquilo que ficou em suspensão são as partículas mais individualizadas, né? Entendeu? Que é a óxido de citante. E isso segue as regras, como por exemplo, chegou uma saturação? Chega... Quando você põe, que não vai se faz? Não, com certeza. Você tem que trabalhar com cargas da superfície, a dispersão, né? O solvente, a interação solvente. Então, é igual um polímero. Você vai solubilizando, né? Mas chega uma pá, uma hora que satura. Certo? As partículas são muito parecidas, hein? Muito parecidas. Mas você vai continuar tendo a anatase. Certo? Continuar tendo a anatase. Sete. Oi. Aqui na data de densidade corrente, ali é a área geométrica? É, a área geométrica. Ah. E de que ordem e tamanho você está trabalhando? É... Deixa eu ver. São meio centímetro de diâmetro. Mas você pode fazer áreas maiores. É, então eu esqueci para... Quando você amplia essa área, você tem... Homogêneo. Bem homogêneo. A gente sempre faz o eletrodo um por um. Daí a gente põe uma máscara para fazer a medida. E aquela... Então, tanto que eu entendi... Quando você colocou o estrelinolino e a hematita, na verdade você teve um efeito... Catalítica bastante grande, né? Porque o que tem... Na verdade a gente acha... Então, tem que tomar cuidado, né? Por quê? Olha, eu estou falando de eletroquímica agora, né? Como você define sobre o potencial de um sistema fotoeletroquímico? Qual que é o potencial de referência? Entendeu? Então, o que a gente pode dizer é que o potencial de referência é o potencial de banda plana. Só vai ter corrente a partir do potencial de banda plana. Só que se você olhar... Se você fizer a diferença do ON7 com o potencial de banda plana... O DOX-STEM tem um potencial menor. Tá. Se você usar... Ele foi... Então, ele é um fóton, um eletrocatalizador. Foi um eletrocatalizador. Esses filmes de que ordem as pessoas são? É... Da ordem de 300... 400 nanômetros. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. E você... Você fez algum estudo de foto-corrosão desses materiais? Ah, pode deixar infinito lá, que não corrode. Não, pode. Ah, não. O Ricardo deixou dois dias. Quase bati nele. Dois dias ligados. Falei, o que é isso? Aquele dado de IPCF você tinha? E a... A cronoperometria... É? Super constante. Aquele dado IPCF você tinha? Aquilo é 0,8? É cortecagem ou não? Ah, é 80%. Ah, sim. O IPCF, basicamente, a gente usa só para conferir a corrente. Tá? Vamos pegar aqui, ó. A conversão... Isso é 80%. Ah, tá. Na verdade, o que a gente faz é... Pega isso daqui e multiplica pela... Pela... Espectra da energia solar. Integra e vê se dá em 1,23. Porque isso aqui foi medida em 1,23. A corrente integrada tem que dar próximo da corrente aqui. São duas medidas independentes. Então, a lâmpada está calibrada... Na potência que você jogou, né? Tá certo? Então, é para você conferir a curva de cima. Agora, eles já estão pedindo outra coisa, tá? Eles já querem a cromatografia. Eles querem, agora, além disso, o teor de hidrogênio e o teor de oxigênio. Para saber se isso aqui é corrente faradaica mesmo. Então, uma vez, você pede a gordura de hidrogênio e o teor de hidrogênio, tem que ir por outra técnica. A gente faz, pode deixar. Se pedir, se valer a pena, a gente faz. Quantificar. Realmente, acho que tem que fazer. Fala, João. Tem bastante moléculas, DAS, que eles usam, tá, João? Bastante. Principalmente porferinas, né? Que vem até clorofilo artificial e tal, dá para fazer. É outra linha de pesquisa na área de fotossíntese artificial. Eu me sinto mais à vontade nessa. Por quê? Você está trabalhando com a parte de semicondutores. Certo? O magnésio, o óxido de magnésio, por exemplo, o problema dele é que ele é um isolante. O gap de energia dele é de, se não me engano, 12 elétron volts. Então, esquece, ele não vai absorver luz visível nunca. Mas se você colocar isso dentro de uma porferina, dentro de alguma coisa, ele vai absorvendo. Tá certo? E tem muita gente trabalhando com isso. Muita gente. Também é outra, o pessoal está apostando, né? Certo? É, hoje um técnico, o cléber trabalha com... A gente está começando a fazer isso. Está brincando algumas coisas de um. Obrigado. Quando o Bard fez a conta lá dos 10% lá, ele falou em qual eletrólogo que é. Porque quando começa a usar meio alcalino, a gente usa eletrólogo para fazer solo. E depois você se pega só, ele se transforma e reduz a hidroxido. Não está invertendo, não é bom? Não está? Porque o certo não era trabalhar em meio neutro? Meio neutro? Existe uma linha que tenta trabalhar em meio neutro, né? Mas as correntes devem ficar aí lá embaixo, né? Então, está longe ainda. Não faz pergunta difícil, tá? Não, você falou em redução de hidroxila, você está falando? É, porque em pH, você não reduz a água. Você não oxida a água. Você não oxida a água, você reduz a hidroxila. É, porque aí eles fazem assim, eles colocam um convertimento ácido e outro convertimento alcalino. Aí, beleza, porque fica fácil reduzir hidroxila de um lado e você dá hidroxila do outro. Ah, mas separa os eletrólogos. Mas aí tem que jogar só, né? É, não sei dizer, Adriano, na idade, esse 10%... Eu queria saber como é que ele fez a conta, entendeu? Não, esse é uma conta de engenheiro. E essa conta de engenheiro é sempre assim, você sempre vai perder. Pelo seguinte... O guarda não é engenheiro, você sabe. Ah, eu sei, claro. Mas, de vez em quando, a gente pode se dar o luxo de ele usar a conta de engenheiro. Ele não é um engenheiro. Você tem que falar assim. Ele é químico. Mas eu não sei se ele usou o caldo de engenheiro. Todo mundo só em fazer isso na água do mar, né? Só que ele tem a merda do moreno. Mas o problema de tudo isso é o seguinte, né? Esses 10%, agora eu te falo, quando você faz a conta do gás, natural, que ele é economicamente viável hoje... Por que ele é economicamente viável hoje? Porque já tem as plantas instaladas, a tecnologia já está paga, os catalisadores já estão otimizados. E cada vez vai melhorando mais, melhorando mais. O custo vai... Agora, não está embutido o custo ambiental. E ninguém tem como fazer água. Não dá para as águas... Como chama aquele? Água-viva, não? As... As algas? Não, as que tem... Às vezes é como um monte, é... Que forma metano. Ela pega o... A alga. Tem água e tem os... Água-viva, é água-pé. Não, metano é uma vaca, geralmente, metano. É metano. Tem também, os cabrigos. Tá tirante. Mas... Os água-pés. Você está sendo a criança. É, você está pensando... Mas, então, o que eu estou falando é... O preço do petróleo, ele não é o real. É o preço que o pessoal impõe. A qualquer momento, o preço pode estourar, como pode baixar. Então, você faz uma comparação que toda vez que você chega, eles mudam. Pode ter certeza. Ninguém vai querer trocar a tecnologia do petróleo. Isso não tem a dúvida. Enquanto dia, petróleo, né? E petróleo vai ter. Vai ter, porque quando você tem petróleo, virou xícitos. É, depois vai ter gás natural, que você faz química do petróleo com gás natural. É 300, 400 anos. Então, se você não tiver uma motivação política para mudar, não vai mudar. Essa é a mudança do clima. É, essa é a esperança. A mudança do clima é que ninguém tem certeza que é da causa ainda. Que os dados não são confiáveis. Na verdade, se for o meio, a gente não consegue o tempo. O que não é confiável. Por isso que não é confiável. Ah, e agora depois... Se for verdade, a gente vai descobrir. Da pior forma, né? Da pior forma, exatamente. Edson, parabéns. Muito interessante. Fez fome de que você está virando eletroquímico lentamente. Está vendo? Ele entendeu a provocação do engenheiro, né? O que nós estamos organizando é em março, de eletroquímica, de forro de lançar de carbono. E você é uma das primeiras pessoas que está incomodada que não consegue fazer a reserva do hotel. Pedir para que resolva isso rápido. Professor Edson, fica mais... Mas eu conversei com a Lúcia, ela me prometeu me avisar quando poderia fazer a reserva. Já pode abrir. Está aberto. Vamos avisar ainda não. Está, está bom. Mas você vai ser a primeira pessoa a ser avisado. É. Angra dos gays, cara. Você reserva um... Agora, muito interessante essa questão do lado da eletrocapitálise. E aí, nem todo mundo, os colegas dele, você teve na Suíça, mas uma coisa que chamou atenção na Suíça é que o pessoal está voltando ao fundamental, que a eletrocapitálise, até, você fala com todo mundo, todo mundo está querendo mudar o material de eletor, não sei o que, porque o foco é no material. E agora também voltou o foco na dupla camada. Então, o pessoal está vendo efeitos de eletrocapitálise fortes, controlando a dupla camada elétrica. Então, não precisamos voltar a estudar a dupla camada elétrica, direitinho, acender a dupla camada elétrica. A dupla camada, você... Não, tem muita coisa para ser feita. E a maioria dos estudos de eletrocapitálise, que estão bem estabelecidos, é em cima de platina. Pois é, e o pessoal só foca no material. Agora o pessoal está recebendo que o lado da solução também tem um papel importantíssimo. E tem técnicas novas, bastante interessantes para começar a usar. Mas muito interessante para o negócio. Não, obrigado. Eu estou contente, cara. Já comecei a ser eletroquímico. Aí são... Olha, para os físicos químicos, vocês não sabem o peso disso, cara. É igual ser químico orgânico, pós-químico. O rapaz quer perguntar, por favor. O que foi alterado na síntese para a dientita crescer na forma de coluna, você vem... Nada. Nada. Mas o que você fez diferente de uma para a outra? De qual? Ah, bom, você está falando do processo de precursores poliméricos para o outro. Você conseguiu as colunas. Você conseguiu as colunas. O que foi alterado? Porque você mostrou com as camadas normais e... Então, o que acontece é o seguinte. Quando você deposita, a gente já deposita nanocristais. Certo? A gente tem um processo de queima que a gente chama queima rápido. A gente introduz rapidamente o substrato e em alguns segundos já está pronto. Quer dizer, você põe... Você pode tanto inserir rapidamente ou usar um forno de luz, que atinge temperatura muito rápido. Então, esse processo de gradiente térmico muito acelerado deve facilitar. Você não pode fazer isso com precursores poliméricos, que tem muito orgânico. Se você fizer isso, ele destaca. Então, eu acredito que um dos motivos é você ter esse gradiente térmico acentuado. Além disso, tem o processo de transformação de fase. A magnetita está se transformando em hematita. Pode ser que exista crescimentos preferenciais. É isso que a gente está estudando agora. Você está dizendo que está tendo um gradiente de temperatura. Isso, isso tem. Quando o cara faz monocristal, é zona inépto. É zona... O x não faz. É, mas aí você faz um regime muito lento. Muito lento. Isso. E ali é térmico que orienta. E na literatura tem alguma geometria diferente? Tem várias, né? Porque parece... Não sei se existe alguma porosa. Porque se tiver uma geometria de camada porosa, talvez seja mais outra. O que é? Do que a ciríndrica. Poroso, não é muito pouco por causa da... Mas tem na literatura. Tem, a superfície é grande. Mas porém, o L é tão porosa. O que você imaginar... Cara, já fizeram. Mas com a hematita, uma camada porosa. Com a hematita. Com tudo. Com o que você imaginar. Porque parece ser muito montanoso ou poroso. Mas são porosos. Aqui, olha. Esse aqui é poroso. Olha o poro aqui. Olha esse aqui. Imagina a quantidade de poros que tem esse aqui. Porque eu estou imaginando uma espécie de... Vamos dizer assim... Zeólicas. Que são famosas por áreas superficiais recordistas. Então, não vai só na direção de áreas superficiais. Lá tem os canais. Tem um problema sério. Primeiro critério. Tem que ser um bom semicondutor. Se você diminui muito o tamanho do cristal, você aumenta a área. A superfície. E aí você... Qual é o risco de ter um material que a gente chama full depression? Quer dizer... Ele inteirinho é a camada de depressão. Isso não é bom. Certo? Isso é a maioria dos estudos que o pessoal for para esse lado. Mata... Mata os... Os efeitos. Então, tem coisas que a gente não entende. Pode chegar ao caso em que quando é full depression, você não tem o band-band. Sabe? Não entortar a banda. Não entortou a banda, você vai perder muita eficiência. Então, tem muita coisa para você estudar. Tem muita coisa. E aí a maioria dos modelos que existem são muito simples. Certo? São muito, muito simples. Tem bastante coisa para fazer mesmo. Esse é o problema da área. Você tem que se dedicar bastante. O que você tem que se dedicar bastante?